Se é um animal de andamento e está difícil você conseguir ter um bom rendimento dele, um bom andamento dele, quer saber um exercício que vai te ajudar muito você ter um cavalo assim? Exercício tipo esse, que vai ajudar você a desassociar um pouco mais o seu cavalo para ter um andamento melhor. São exercícios como esse, são técnicas simples como essa que eu quero te ensinar. E se você quer aprender, você tem que fazer uma coisa agora mesmo. Então, tocar no botão aqui, saiba mais, que você vai se cadastrar no maior evento online gratuito de cavalo do Brasil, onde eu vou te ensinar técnicas do meu método para você poder ter um cavalo bom para passeio, um cavalo bom para lida de ar com técnicas simples como essa. Então, toque no botão saiba mais, se você não achar esse botão, não tem problema não. Clica no link da Bill e faz a sua inscrição. Se você não conseguir, me mande uma mensagem como eu quero que eu mande o link para você. E você tem que entrar no grupo do WhatsApp, sua inscrição só está completa na hora que você estiver no grupo do WhatsApp. Bora lá comigo então?